Então vamos lá galera, Anub Solo Full Roubo de Vida é o desafio, ai meu deus, estamos com a menos, esse daí me causa calafrios, então vamos lá. Full roubo de vida. Não será nem hoje nem amanhã, mas um dia eu jogarei bem este jogo. Também jogarei bem este jogo. Será que o Adblock está atrapalhando eu ganhar estrelas? Porra Thalisson, aí você trolou mano. Galera, se vocês estiverem com Adblock, não usem Adblock, porque pode estar atrapalhando sim vocês ganharem estrelas, tá? Porque a caixinha que aparece, provavelmente ela conta como um add-on, né? Alguma coisa assim. Obrigado pelos likes na live, a gente estava com 120 pessoas assistindo a gente, a gente está com 111 pessoas, cada dia mais a gente crescendo a live stream aqui no Facebook. E em breve vou trazer outros jogos também, tá? Overwatch, Heroes of the Storm, vai ter o Darksiders 3, que eu já ganhei aqui, eu vou fazer ele todo aqui, o walkthrough dele, pela live stream. Vou pegar as partes, vou colocar lá no canal. Vai ser bem legal. É o seu desafio? Cai contra um barão, você é muito mal. Ok. O que você achou da união das plataformas? Achei bom. Gostou de fazer live no Facebook? Eu estou gostando porque é uma plataforma nova. Para mim é um desafio tentar trazer um público para cá, adquirir um público. E eu falei ontem também porque pelo Facebook eu vejo quem são as pessoas que estão me seguindo, entendeu? Falei, Renato, no YouTube você tinha muito fake, na Twitch também você tem muito fake, as pessoas ficam te xingando, sabe? Aqui não, aqui não aparece. Já viu que aqui não apareceu o hater? Só uma vez que apareceu um hater. Depois nunca mais apareceu o hater. Os haters não aparecem aqui, eles não conseguem me tirar do sério mais, ficar atrapalhando minha live, me xingando, coisa do tipo. Então eu estou gostando mais do Facebook mesmo. Além das estrelas que já podem me ajudar pra caramba, eu ganho muito mais por estrelas do que eu ganharia na Twitch, com subscriber ou no YouTube também. Valeu, então. Tchau. É a mesma coisa jogando aqui a 150 de ping. Quando eu jogo com ping menor, eu jogo melhor, entendeu? A mesma coisa o FPS, porque o FPS ele ainda é pior pra você. Porque o FPS ele muitas vezes acaba travando bastante, você perdendo esses quadros aí te prejudica bastante, cara. Na hora que você tiver um FPS maior, você vai ter uma percepção do jogo muito melhor. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Uau, o Baron fez purificação, né? Tadinho. O Erlan dos caras não está jogando? Tá, está level 3. Se tiver uma ki do Darksiders 3 sobrando, já sabe pra quem doar. Eles me deram uma ki de teste, nem é o jogo em si. Eu só vou poder testar o jogo, jogar, né? Depois de um mês, eles vão tirar ele da minha conta. Eles são muito maus. Eles são muito maus, eles. Mas eu vou ver se eles me dão uma permanente. Acho que se eu fizer um bom review do jogo, eles me dão uma permanente. Muitas vezes eles me dão uma ki só pra gente poder fazer o review do jogo. Mano, não passeia pra cima de mim, você está doido? Você está level 3, mano. Não passeia assim. É... Os streamers grandes, eles recebem pra fazer o review. Os pequenos, eles ganham aqui... De demo... Entre aspas, de demo. E depois eles tomam. Alguns jogos eles dão. Quando são jogos mais baratinhos assim e tal. E eu testei o Darksiders. Eu só não posso gravar ainda. E nem fazer live stream. Eu testei, ele está bem legal. Está bem legal o Darksiders 3. E aí, obrigado pelas estrelas. Valeu, Pedro Augusto. Aí, ó. Surgiram estrelas. Muito obrigado, Pedro Augusto. Qual plano de internet você usa? Eu uso um que chama Via Real. É aqui de Belo Horizonte. Não, merda. Eu não estou de purificação. Estou morto. Ok. E eu achando que eu estava de purificação. Eu uso o Via Real. Eu tive muito problema com o Via Real no começo, mas depois eles acertaram a questão de rota de conexão. Essas paradas aí. E aí, agora está tudo certo. São 60 MB. 60 MB de download e 60 MB de upload. Eles entregam a velocidade total. Eu sou mineiro, mano. Sou de Belo Horizonte. Mata esse cara aqui. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Se um dia eu conseguir uma Ki do School Girls, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você gosta de School Girls? Você não acha difícil jogar School Girls? Tem uns combos muito difíceis de fazer. Eu nunca vi você jogando com Aquiles. Falei, Manuel. É, raramente eu jogo de Aquiles. Verdade. E aí? Você jogou essa bosta aqui? O que mais você fez? Nossa. Ela deu um taunt. Ela deu um taunt com a ultimate dela. Olha ela, ela. Toda ela, ó. Eu sou de JF. O que é JF? Você é de BH também, Manuel? Você é rico? Você tem piscina em casa? Oh, shit. Eu fui ler comentários e nem percebi. O que é JF? Sou de Varginha. Meu pai já esteve em Varginha. Se você já foi reconhecido por alguém na rua, pelos seus vídeos e lives, não porque eu ando sem boné na rua. JF é o refrigerante? Não. JF é o que? Joaquim Felício? O que é JF? Barão Vectar. Vai nada. O Alan Chen ajudou ele aqui. Nossa, eu tô top mitigação. Top ouro. Top dano. Top eliminação. Juiz de fora. Me puxa, vai. Sobe no caixão aí. Sobe. Tô doidinho pra ele subir no caixão que eu vou meter a ult na cara dele. Caraca, o cara fugiu, mano. O cara vazou. Ah, Juiz de fora. Eu achava que era Joaquim Feliz. Não conheço ninguém de Joaquim Feliz. A não ser minha família. Bora, amigo. Me puxa no caixão aí, vai. Tô ansioso pra ver você subir nesse caixão, vai. Vai, me puxa. Puxa aí, amigo. Bora, sobe no caixão. Jogada feia. É, pode ser jogada feia. Tadinho, velho. É, sacanagem. A noob se caltera, a barão se caltera. Ele Uta, eu Uta, né? Aí não tem o que fazer. Aí ele vai pro caixão. Ele abre o caixão pra mim, mas quem entra pro caixão é ele. Caraca, o mid já perdeu, tio. Deixa eu ver se o Kukukan tá desafiador. Nossa, perdeu pro Kukukan de meditação, cara. Como assim, velho? Se inscreva no canal. Tô morto. Muita gente batendo aqui. Apareceu um cabra-cã do nada, velho. Hum, o Daji tá morto, velho. Apareceu um cabra-cã do nada, tio. Terra. Ah não, 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 não. F6 não. F7. Ah, pelo amor de Deus. Os caras já querem dar F6. O que é isso, cara? Os caras já querem... Os caras já querem... Ah, vamos dar F6 já. Você zoa tanto a meditação. Fala aí quando se deve usar a meditação no assalto. No assalto não tem como voltar a base. Eu não utilizo fora do assalto. Morri pro Cucucão. Oh, merda, viu? Bora, amiguinhos. Ataca o mid. Nossa, a Daji vai morrer ainda. Perdi minha torre, cara. Skull Rose é fácil, é fácil. Ei! Nox, ajuda aí, mano. Nox! Caraca, velho! Caraca, velho! Nox, por favor! O que que essa porra de Xanox é então, velho? É suporte, a terra quer mid? O que que tá acontecendo, velho? Se você já tá rico, eu tô nada, eu queria tá rico. Eu vou reportar esses dois imbecil, na moral. Reporta a Xanox e a terra, acabou. Acabou. Salve, Edson. Nossa, eu usei skill sem querer, velho. Não era pra usar essa skill. Reporta a Xanox e a terra, velho. Bando de imbecil que vem jogar Smite é foda, velho. Hã? Hã? Não adianta querer da F6 não mano, velho, uma coisa que eu não consegui entender, as pessoas atrapalham o jogo que querem da F6 O certo seria as pessoas que estão sendo atrapalhadas darem da F6, não quem atrapalha o jogo dos outros Olha o level dos caras, 8, 9 Vou roubar o speed aqui do amiguinho Não vai dar pra roubar Se não ele ia me xingar, ele ia trollar a partida, mas eu preciso desse speed pra carregar essa partida Se eu não tiver uma movimentação maior aqui vai ser difícil Código vai sair quando? Na live lá no Streamcraft, mas vai ter um outro código aqui daqui a pouco também Build S da Nox, build louca Minha ult tem que demorar um pouquinho mais, eu tenho que esperar um pouquinho mais pra poder pegar ele, mas se não eu to fudido Eu tenho que jogar a minha 3 no pé dele antes, se não... Vai ter gema de zonamento? É, eu vou fazer full roubo de vida, né? Não vai ter gema de zonamento Só a bota aqui não, porque não tem uma bota de roubo de vida, mas vai entrar esse daqui, garra de Bancroft Polinômico? 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 Vai ter código de que? Vai ter de digitar o loot lá no StreamCraft e vai ter códigos aqui daqui a pouco não posso revelar. Segredo secreto. Ok. A Nif dada que me acertou aqui. F7. Para de dar F6. F6. Por favor. Bando de becil. É a noob solo. Eu odeio quando os caras ficam dando F6. A Nif eu não culpo ela tá 06. Não porque a Nox e a Terra estão trolando. Não culpa a Nif tá 06 não. A Nox e a Terra estão trolando a partida. As pessoas pegam o frag do cara tipo ok. Pegamos o frag do cara. Mas a Nox e a Terra estavam trolando a partida. A Nif ela não tem culpa disso. Ela não tem culpa dos caras estarem trolando a partida. É. O Alan Chan vazou da partida também. É uma maravilha isso daqui. É incrível. Eu vou ajudar ela. Não guardo ultimate também Ah, eu mori por pouco, ok Oh, não Tenso! Qual a passiva da Anubis? Ele tira a defesa do cara E... Quanto mais quer ver? Aqui, ó Todas as habilidades da Anubis roubam proteções físicas e mágicas do alvo E aumenta sua cor obtida por roubo de vida mágico Esses efeitos estocam a cada ticket de habilidade da Anubis A mágoa também concede a ele uma redução adicional de 30% de todas as durações de controle A passiva poderosa, viu? É uma das passivas mais poderosas do game E ela se encaixa muito bem no personagem e nos itens que tem pra você utilizar nele Que torna ele um personagem muito forte Tô mal aí É uma das noobes É uma das noobes An ally has this. Já teve sorteio? Não. Você parece desanimado, tá tudo bem? É, essa partida aqui não tem como ficar animado com isso daqui. A última partida eu tava animado, mas essa daqui não tem como. É impossível ficar animado com essa partida desse jeito. Um cara lá caiu, dois caras aqui trolando. É impossível ficar animado com isso daqui. Essa é impossível. Quando vai ser o sorteio? Daqui a pouco. Quando a gente for pra StreamCraft. Não vai ser nessa live aqui, vai ter um sorteio aqui. Que é um código que eu vou colocar na tela. Mas o digital loot vai ser lá no StreamCraft. Daqui a pouco a gente vai lá. Eu vou abrir uma outra live lá no StreamCraft. Pra vocês acompanharem e pegarem o código. Que digitale! Ini por aqui! Vamos lá também. Eu nem posso ter gastou mais coisas assim. Olha. Agora eu me ferrei, o cara piscou aqui e me pegou, maldito. Vai gente, continue. Engraçado falar que Loki não serve para competitivo e ninguém pegava no Mundial o resultado. O cara pegou e carregou. Mas serve, dentro de uma composição ele serve. A galera chora muito com essas questões de pique. Todo mundo sabe disso. Agora só pode guardião na sala de presente do guardião. Aquele benção do guardião, sabe? Ai, Fenri agora só serve suporte. Porra, que fogo chato. Vou de Fenri mid. Ai, mago só serve no mid. Cagando pra meta. Tô cagando pra essa meta que eles criam. Não tenho conta do Streamcraft. Passe seu nome lá. Eu vou mandar o link pra vocês na hora que eu for pra lá. Pode ficar tranquilo. Tô sem vigia, amiguinhos. Tem que botar a base pra comprar. Tem que botar a base pra comprar. Terra sem coroa? Lotus. Não fez coroa essa terra. Terra. Sim, não pode fazer produtos de banjo. Vem cá ali. Errou. Ok, morri. Mano, ninguém viu esse cabracão passando ali, velho. Esse maldito desse cabracão passando ali, cara. Ninguém viu, ninguém tentou parar esse cabracão. Vai ficar difícil. Não vou conseguir carregar, não. Esse cabracão tá me marcando e eu não vou conseguir fazer nada sozinho, não. Mano, você é uma terra, velho. Você tá com medo de um cabracão? Sério isso? É uma terra que não sabe jogar. Ok. F7, F7, F7. Pelo amor de Deus. Tinha que eu defendo. Tinha que eu defendo. Vou para a Vigia. Nunca vi um time tão bosta, uma terra tão zoada. Meu Deus do céu. A Nok também trolou pra caramba no começo de partida. Se ele tivesse jogado sério desde o começo de partida, a gente estava melhor. Tchau, filho da mãe. Ataque. GG. O Frontline do meu time está com medo, eu sou um Frontline de Anubis agora. Nossa, eu não acredito que a Nith deles fez isso. Pô, Nith, usa a ult. Ajuda o cara, mano. Usa a ult, Nith. Usa a ult, usa a ult. Nossa, que agonia. A Nith ficou a ult e poderia ajudar o cara, mas ela não usou a ult pra ajudar. O que você tem na cabeça, amigo? Você é doido, velho? E aí, Eric? Boa noite. Qual história de grande fogo na conquista? Sinceramente, não sei, não. Caraca, velho. Os caras não tem a mentalidade de falar se eu voltar naquele cara ali pra ajudar a nós. Ela tinha mana, não tinha? Ou eu tô ficando doido? Ela tinha mana pra usar. Deixa eu comprar mais vigias. Minhas estrelas não vêm. Galera, se vocês tiverem com a de block, não vem estrela mesmo, viu? Fica a dica pro pessoal aí. Não use a de block. O desafio é fazer o Anubis full hobo de vida. Não posso colocar defesa. São desafios daqui. Os dois patéas estão lá na esquerda. Eu nem sei que isso existe. Ah, GG, velho. A Nivh conseguiu me acertar ainda, velho. O que significa que todo mundo do outro time é morto. Você aceita eu no seu clã. Mandou o convite, aceita. Deixa eu só terminar essa partida aqui. Droga, cara. O Nivh me paralisou e o maldito acertou as skills. Porque esse barão aí é ruim pra acertar a skill. Os dois morreram de ult. Ah, ultimate, ultimate, né? Essas morreram de ult. A terra morreu de ult, tá ligado? Não vai dar pra transmitir não, Shinox. Mas, infelizmente, eu tô cheio de desafio pra fazer. Na próxima, quem sabe, não consiga transmitir. Tô cheio de desafio pra fazer. Eu ainda tenho que fazer a live no StreamCraft pra poder fazer o sorteio. Como eu sei que estou usando isso? Provavelmente você não tenha, se você não sabe. O Edblock é um programa que tira as propagandas das coisas, entendeu? Os caras morreram de ult, velho. Nique a terra. Os caras morreram de ult. Nique a terra. Próxima, tem que ser o desafio pelas estrelinhas of your on the track. É porque eu tenho alguns desafios pra terminar ainda de fazer ali. Eu tenho o Thor Jungler e... Tem que ver qual que é o outro lá. De boa, Shinox. E aí, Alexander? Eu sei o passado, o presente e o futuro. Os inimigos na terra. Veja o meu poder cosmico. FALSE GOD Merda cara, não deu tempo de virar pra bater a 3 Mano, por que que esses dois morrem Terra, use Your Ultimate Caraca, os caras morrem com ult Eu não consigo entender Os caras morrem com ult Como estão as partidas Uma grande merda O Lucas Caixeta, mas tamo ai né Os trabalhos para as leves, os trabalhos Merda cara, os caras morrem com ult Por que que os caras não usam ult, mano, eu vou reportar os dois, os três Canox também trolou no começo de partida Vai Odagi, pula no meio dos caras lá, morre de uma vez, vai fazer alguma coisa Já era, quebraram a ferro Ah Agora o retardado usou a ult Caraca mano, eu vou ter um AVC jogando Smite, não tem lógica Vai chegar o dia que eu vou morrer Vai chegar o dia que eu vou morrer fazendo live, de tanta raiva que eu to passando Eles não sabem que isso existe Eles não sabem que isso existe Próxima jogada aqui, eu tenho que ver os desafios A gente tinha solo e Thor Jungler Recua Niff, recua Niff, usa o pulo Calma, 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 calma Tem uma Niff vindo aqui Calma, calma, calma Calma, 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 calma Maldito Essa partida vai durar 365 anos Eita, parece que minha life caiu Minha life caiu, voltou Voltou, desculpa Tinha dado uma queda aí Foi mal Caiu e voltou, foi rapidinho Caiu e voltou F7 Caiu e voltou Estamos de volta Foi mal Gente, ali é dourada, 40 minutos de partida Tinha Atacado 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 Que ult é essa dessa terra, velho? Nossa, que ult foi essa dessa terra, mano? Que ult foi essa, velho? Full roubo de vidro funciona bem, mas funciona. Mas se você tiver um time pra jogar, que ult foi essa dessa terra, mano? Quando acaba esse evento tigre da temporada? Fala aí, Lucas. Acho que no final do ano, cara. Que ult foi essa dessa terra, mano? Ajuda a Nox, imbecil. A Nox morreu. Mano! Nossa, finalmente ela fez algo útil, cara. Finalmente ela fez algo útil. Nossa, ela fez algo útil agora. Finalmente ela fez algo útil, cara. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Vou voltar a comprar uma Vigia. Joga de Toth na próxima, eu tenho alguns desafios pra cumprir. Os caras gostam de DF 6. Eu não consigo entender o cara que DF 6. Ele é ruim, ele não sabe jogar, ele faz um monte de merda e ele quer DF 6. O certo seria eu que estou tentando ganhar a partida de DF 6 porque eu não aguento jogar com esse cara, mas ele acha que por ele ser o bosta do time, atrapalhar o time, ele tem o direito de DF 6. Ele não tem o direito de DF 6. Ele tem que aprender a jogar. Simples, ele não tem que ficar querendo DF 6. Ele tem que parar de DF 6 e aprender a jogar. Fora de posição, Kukukan. Próximo é o Kukukan que está tentando vir aqui e dar um backdoor na gente. Mano, a Niff conseguiu morrer pra aquele barão nojento. Eu não aguento mais de me dar uma vez Z. Não, o desafio da TOT da live inteira ainda não, Lucas Caixeta. Mas eu vou fazer esse desafio sim. 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 Já tinha teleportado. Cuidado. Merda, cara. Mesmo as skills não estão na automática, eu não jogo na automática. Tô morto. Caraca, mano, que time mais inútil, velho. Não tem o que fazer, velho. Tipo, não tem. Eu tenho que ficar corretado dos caras no mapa pra ver se eu consigo matar os caras tudo. Ai, cacete, mano. Recomid. F7. Stop. F6, please. Caraca, quem tá dando F6, velho? Freaky. É a Nox. Para de dar F6, amigo. Você já tá jogando 46 minutos de partida. Você perder uma partida ou ganhar essa partida aqui é melhor do que a da F6, velho. Não tem por que a da F6, velho. Tá conseguindo tirar proveito polinômico? Não, não tô, não. Tá me dando muita raiva esses F6, cara. Aí, ó. Matou o Gugukan. Agora vai morrer pro Barão. Não tem dash. Tchau. Defende a esquerda. Mata esse Cabracan, pelo amor de Deus. Ah, não, cara. Que merda, tio. Faça a cinta forte pra jogar. Rumbates, Dagi, Serket, Tenryu. Todos. Todos, então. Mata. Vai. Boa, agora vai. Vai, vai pra essa rota aqui. Essa partida acho que não vai ter fim, não. Tomei 1.152 do caixão. Tomei 1.152 do caixão. Eles veem que sou eu lá e eles começam a trollar minhas partidas pra poder aparecer na live. Essa partida já demorou demais. Com certeza. Vou pegar essa ali. Fugiu. Recua mid. Recua mid. Nossa, mataram com o Vulcã. Mata a Nif. Mataram o Barão. Vai. Mata a Nif. Só pra garantir, eu vou subir pela esquerda. Às vezes não é troll. Pode ser iniciante. Não, é troll. Não é possível. Iniciante não caga a partida desse jeito, não. Acabou, senhor. A Nox disse que a Dagi e ela carregaram a partida. What the fuck? Eu vou botar essa Nox de um jeito, cara. Vai ser uma... A Dagi jogou bem. Por mais que seja uma bosta essa terra e essa Nif aqui, eu vou botar nela. Eu vou reportar essa Nox de uma forma, cara. Jogador bosta trollou o começo da partida. Não quis ajudar a defender as lanes. Ficou de mimimi, tóxico e atrapalhou bastante o time. Bane essa desgraça. Tá? Tchau. Tchau. Pronto. Vou reportar o retardado também que estou lá. E foda-se. Ah, dei só 40k de dano, achei que ia dar mais. Tá bom, 16 vigias, tá ótimo. Tá aí o desafio do Anil.